Eu tô zero, tô zerinho, Mili Zero Zero, bala, tô novinho, tô brilhando. Tá querendo se sentir zerinho? Pelo Mili Online está cada vez mais fácil. Mili EX pelo Mili Online, a partir de R$ 9.990. Sinta-se zerinho, com 36 prestações fixas de R$ 242. Mili EX, agora também com 4 portas. O ano que vem, eu vou ser ainda mais feliz. O ano que vem vai ser irresistível. Vai de branco pra dar sorte. Nova Telecena Verão 98. R$ 300 mil para cada ganhador que fizer 25 pontos. R$ 20 mil nas Rodas da Fortuna. R$ 10 mil no prêmio semanal. E mais 75 prêmios de R$ 3 mil no prêmio Copa do Mundo. Agora, bola sorteada é bola marcada. Você só precisa marcar as 7 dezenas e o conjunto de 3 países, respeitando a ordem das cores sorteadas para cada um deles. E você ainda pode ganhar um Fiat Palio Zero Kilômetro no prêmio instantâneo. Nova Telecena Verão 98. Essa você não pode perder. Fique ligado. Perfil. Volta já. Cada dia eu lembro teu face Cada vez eu escuto teu voz Essa não é incoplástica, essa é incoplástica, esse não é, esse é incoplástica. Hum, hum, não é, hum, é incoplástica, não, não é, este sim é da incoplástica, se você não usa papéis e embalagens da incoplástica, troque, antes que seus clientes troquem você, incoplástica. Alô Cristina de Ano Novo. Quarta, depois de Maria do Bairro.